É comum um policial colocar uma luneta no seu armamento, né? O policial pode comprar, de repente, até na internet, numa loja, uma luneta. E aí eu estendo isso também para o lado do crime, né? Qual é o problema e o quanto essa luneta também pode atrapalhar num combate? A gente não está aqui para dizer se é certo ou errado e nem cagar a regra em relação a isso. Mas a luneta, ela sempre vai ser positiva? Ela vai ser positiva se o operador souber fazer as duas peças se conversarem. Uma luneta é 100% positiva quando o operador sabe fazer o fuzil conversar com ela. Porque, indo a favor de uma frase que você disse um pouco tempo agora há pouco, momentos atrás, Diz Jeff Cooper, né? Ter uma guitarra não te faz um músico. Comprar uma arma e colocar uma luneta não te torna um sniper. Entendeu? Você não vai ser um atirador de precisão porque você colocou uma luneta na tua arma da mesma maneira que você não vai montar uma banda porque você comprou uma guitarra. Vai muito além. Vai muito além. É um excelente instrumento. Desde que o operador, em questão, saiba fazer as duas peças se conversarem. A arma e o conjunto óptico. Se não, não serve pra nada. Muito bom. E aí, complementando, cara, o operador vai usar a luneta, vai deixar a luneta no fuzil. E ele pode, esse mesmo armamento aí, de assalto, sem ele... Regular, sem ele zerar. Isso. E aí, numa situação ali que ele vai precisar fazer um tiro de precisão, ele rapidamente consegue fazer esse ajuste? De jeito nenhum. Não, né? O ajuste só pode ser feito dentro de um stand. E tem uma série de regras. Você tem que saber acertar em que distância fazer o ajuste. Se você errar, por exemplo, na distância do ajuste, você não vai conseguir fazer. Não vai conseguir ter um resultado satisfatório. Você necessita de um auxílio profissional. Mesmo um policial... Muitos policiais de operações especiais, de unidades de operações especiais, eles precisam que o atirador de precisão do grupo dele auxilie ele nessa regulagem. Mesmo ele sendo um cara que tem conhecimento sobre tiro, que seja um atirador habilidoso, ele necessita de te tirar algumas dúvidas técnicas. Não é algo simples pra ser feito. Não é algo simples de se fazer. Ah, tem equipamento que é um colimador da internet. Enfim. Tem um monte de equipamento. E nada substitui o stand. Nada substitui você acertar a distância que você deve ser feito. Que isso deve ser feito pra você conseguir aproveitar o tiro em distâncias variadas. Tem uma série de questões aí que são muito específicas e que são de domínio exclusivo do atirador de precisão. O cara que não é especialista no tiro de precisão, ele não tem muitas dessas informações. Eu vou pedir pro Walter ler um superchat que ele fala sobre o atirador de precisão. Acho que ele cita um outro país, ou Estados Unidos. Essa é a dica pra tu achar esse superchat, mano, Walter. Que aí tá contextualizado com o que nós estamos falando. Beleza? Foi o Fábio. Nosso camarada Fábio. Fábio Brasil, hipoteticamente, lá em outro país, temos excelentes atiradores muito qualificados. Arrumentos de alta precisão que atingem o alvo à distância. Aí ele fala aqui que é a favor de abater os criminosos à distância. Sem a distância, né? No caso, o cidadão estando em risco, né? Por conta da... Pela polícia, né? Essa é a pergunta? Isso. É que a gente vê muito filme de guerra, né, cara? Na guerra, o meu inimigo tá do lado de lá da linha. Quando eu dou um tiro de três quilômetros e meio e eu acerto, se eu errar, eu não tenho nenhum efeito colateral. É muito difícil pra um policial fazer um tiro de longa distância dentro de uma cidade, porque a partir de uma distância eu tenho dificuldade de ler o vento de onde vem, porque às vezes eu tenho o vento entrando de uma direção no começo da trajetória e tenho o vento de uma direção completamente diferente de outra. eu não consigo ter essa leitura e a própria munição, ela tem uma taxa de dispersão que à medida que a distância vai aumentando, o próprio equipamento, mesmo que ele esteja parafusado no chão, ele vai aumentando essa taxa de dispersão. Então, por exemplo, aquele tiro de recorde mundial, lá que foi três quilômetros e meio, é uma cagada? É uma cagada, entendeu? É uma cagada alinhada com um nível técnico muito grande. Vamos dizer que é o golfe. O cara, ele deu uma tacada e ele acertou o buraco da bolinha na Holy One, na primeira. Plum, ele colocou lá dentro. Entendeu? Mas não é porque o cara é o melhor jogador de golfe do mundo que ele vai conseguir fazer isso sempre. Ele consegue jogar essa bolinha na região e a sorte fez com que essa bolinha entrasse lá. Por quê? Sem eu contar um tiro de 3KM e meio numa munição militar que não tem a mesma precisão de uma munição produzida para tiro de precisão, que é uma munição de calibre 50, ali no caso que era munição em questão, que é uma arma feita para disparos antimaterial. É para ela parar um tanque, é para ela parar, entendeu? Ela meio que teve um desvio de função. O princípio de 1.50 é abater veículos. Entendeu? Esse é o princípio. E foi esse o calibre utilizado, foi um calibre 50. A munição de 50, ela tem uma munição militar, ela tem uma taxa de dispersão natural a essa distância de 4 metros, sem eu contar com fatores externos, como vento, luz, uma série de pressão, umidade, uma série de coisas que podem mudar para variar o ponto de impacto desse tiro. Além de falar do erro humano, que é uma frente angular. Quando mexe 1mm a 3km e meio, aí você soba com a variação da munição que dá mais de 4 metros, a taxa de dispersão de um tiro de 50 nessa distância, chega a ser 4 metros. Eu não vou explicar isso tecnicamente aqui porque não convém. É um longo assunto também. Mas é uma taxa, não é uma munição que vai fazer... É o valor do MOA proporcional ao MOA de uma munição militar. Quem é do tiro de precisão entende. O ser humano, ele tem 1,80m, entendeu? Com 50cm de largura. O equipamento não permite essa precisão. Entendeu? E o ser humano é a parte mais imperfeita do conjunto arma, munição e operador. Entendeu? Dessas três partes, a arma é o que é mais preciso. A munição vem em segundo lugar. Entendeu? E em terceiro lugar é o atirador. Quem erra o tiro, na maioria das vezes, é o operador. O equipamento é muito preciso. Entendeu? Somos nós que prejudicamos o desempenho da arma. Entendeu? Se você não atrapalhar a arma, ela vai acertar. Nessa distância, num tiro aí de guerra, é aceitável você dar. Porque se você errar, tudo que tá do lado de lá é inimigo. Como é que eu faço isso numa cidade? Entendeu? Como é que eu faço um tiro de longa distância, sendo que eu tenho que contar com aquele lance que eu falei sobre o tempo de voo? Às vezes eu atiro num alvo, que eu até acertaria. Mas se o meu tiro a 800 metros demora um segundo pra chegar, um segundo o meu alvo não tá lá. Ele tá parado até então. No momento que eu apertei o gatilho, que a flecha foi lançada, ele decide levantar pra espreguiçar ou ele abaixa pra pegar alguma coisa que caiu do bolso dele. Entendeu? Ou nesse momento aparece um carro no meio do caminho. É... A atividade policial, ela deve ser cirúrgica. A pergunta que deve ser feita por um atirador policial, um atirador de precisão policial é a que distância a você não erra. Não é sobre o que eu consigo acertar. Entendeu? O acertar, qualquer um consegue se tiver várias tentativas. Entendeu? Eu não posso ter esse nível de irresponsabilidade. Eu vou apertar o gatilho da minha arma, se eu tiver a certeza, neste caso, se não for uma situação de vida ou morte, uma situação caótica, que você precise disparar múltiplas vezes, tiros rápidos, nessas situações pontuais, né, de atirador de precisão, eu só vou acionar o meu gatilho se eu tiver a certeza de que eu não erro. Entendeu? Porque se eu tiver dúvidas, eu acho ou eu acho não entra no mundo policial. Entendeu? Ele não deve... Ele não deve... Ele não deve acionar o gatilho da arma dele porque a gente não tem o direito de fazer isso envolvendo a vida do filho de alguém ou do pai de alguém. Entendeu? E nesse caso você falou, né, quatro metros, a probabilidade... Uma guerra, beleza. Vamos tentar. Entendeu? Agora, qual seria essa distância segura para um tiro policial? Que a trajetória é... Cem metros. Cem metros. Não só por trajetória, é uma trajetória muito densa, né, uma trajetória... É um tiro muito rápido. Mas por tempo de voo. O cem metros, ele é muito seguro porque ele é praticamente instantâneo. Entendeu? Nada muda. No momento que eu aperto, é basicamente o momento que ele desliga. Não dá tempo de aparecer algo no meio do caminho. Um disparo de cem metros. E, além do que, tem a movimentação. Entende? Não é sobre você conseguir... Se eu pegar um dia de vento, eu conheço já a trajetória... Eu conheço a queda balística do meu fuzil. Eu pego um dia sem vento e eu já conheço as características desse dia porque eu já fiz tiros do mesmo local, com as mesmas condições climáticas. Eu tenho o meu fuzil extremamente calibrado. Eu consigo fazer bons grupos. Eu consigo fazer grupos de 5 centímetros. Entendeu? Que são grupos pequenos para 300 metros. Eu consigo acertar tiros de cabeça a 300 metros. Ah, vou dar 10 tiros, vou acertar os 10. Sim, consigo. Entende? Mas eu não consigo garantir que eu não erre. Por quê? Porque, às vezes, o meu primeiro tiro não vai exatamente aonde eu quero. Mas eu vejo que mudou alguma coisinha no dia. Às vezes, eu não estou... Entende? E também, numa distância dessa, eu não vou fazer isso com o refém porque, nesse momento, o cara vira o rosto ou ele puxa a vítima mais para cá. O tempo de voo acaba expondo o atirador de precisão de maneira significativa. O tempo de voo é algo que acaba prejudicando. Você acertar um alvo parado, tem torneios que são de 1.500 metros, de 2.000 metros, que são de 2.000 jardas, nos Estados Unidos. Tem torneios que os caras têm um nível de assertividade muito bom, muito grande. Eles acertam muito mais do que eles erram. Mas, quando o alvo é vivo, o que pode acontecer em três segundos de voo? Entende? Entendo. Eu espero ter sido claro aí. Perfeito. Pô, eu vou ler o comentário do camarada do chat aqui para te responder se você foi claro. Ele falou com o Mano Walter, mas como eu vi aqui, eu já vou ler. Ele falou, Mano Walter, esse irmão é Freud. É Freud? muito técnico e olhando a cara dele parece um bocó. Pô, vai roubar no teu cu. Ah, caralho. Irmão, tu é foda, cara, técnico. Obrigado, mano. É, porra, educado, tirando esse, vai tomando teu cu. Foi retorce imediato, assim, foi de dentro, foi rápido o bagulho, tipo, toma lá da casa, sabe? Eu acho que foi justo, irmão. Ele vai entender, certamente, ele está sorrindo nesse momento. Não vai tomar no cu com carinho aí. É, porra, não vai tomar no cu de irmão. É uma zoeira de homem, né? É, exatamente. A gente fala, pô, meu caralho, você está feio pra caralho aí, mano. Homem é assim, de boa. Então, irmão, muito inteligente, muito claro, muito educado, pô, meu irmão, sensacional.